Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer downgrade do iOS 7 para o iOS 6.1.3. Esse método funciona apenas em iPhone 4 e vocês precisam ter tido o Jaybreak no iOS 6.1.3, porque ele salva automaticamente o SHSH Bloops, então você não precisa se preocupar. E também vocês precisam realizar isso no Windows, não funciona no Mac, porque tem essa pequena programinha que chama iFaith, que ele é exclusivo para o Windows. Ah, e vocês vão precisar também de outras duas coisas, do iTunes 11.0, o 11.1 que é o mais atual não funciona porque ele bloqueou esse negócio, e o do iOS 6.1.3, ok? Então para voltar atrás da versão do seu iTunes é muito simples, tem um link aí na descrição do iTunes 11.0, é 64, 32 bits, vocês instalam o seu atual, se o seu for o mais novo, eu vou mostrar para vocês como que olha isso, deixa ele abrir aqui, é só vocês apertarem em Alt aqui, Alt, ajuda, clicar sobre o iTunes, vai aparecer aqui, iTunes 11.0.0.163, é o 11.0. Beleza, então vamos executar o iFaith, eu recomendo abrir como administrador para evitar erros, né? Vamos clicar aqui em OK, ele vai carregar, vocês agora vão clicar Show Available SHSH Caches, um server, para ele procurar os SHSH que tem no seu celular, e aqui olha, eu já reconheci o meu iPhone, vocês vão clicar Yes, e agora vocês vão clicar Show List of Available SHSH Bloops on TSS Server. Beleza, aqui ó, vocês podem ver, eu tenho o SHSH do 4.3.5, 5.1 e tal, e esse daqui que é o 6.1.3, vocês vão marcar ele, e vão clicar Download Selected Bloops. Lembrando que o SIDA salva automaticamente nessa versão, né, na 6.1.3. Por isso vocês precisam já ter tido, né, o SIDA no 6.1.3. Vamos salvar aqui na desktop mesmo, ele vai baixar e vai salvar para a gente o arquivo. Pronto, foi rapidinho, olha. E já está aqui no canto, ó, ok? Beleza, vamos dar um não aqui, voltar para o menu principal, clicar OK, está aqui do lado o nosso arquivo. Agora nós vamos clicar Build Signed IPSW with Bloops. Vamos clicar aqui. Vamos selecionar o arquivo que a gente acabou de salvar, que é o nosso Bloops. Está aqui, olha, ele é um arquivo .shsh. Falou aqui, ó, está certinho, ó. The Provided App Ticket looks valid. Valeu, né? E agora vocês vão selecionar o 6.1.3 no seu computador. Vocês podem também pedir para ele baixar, só que como eu já baixei, né, eu recomendo que vocês baixarem para ficar mais rápido. Vou clicar aqui para eu selecionar o IPSW. Está aqui na minha desktop, eu tenho um monte, eu vou selecionar o 6.1.3, Open. E vai começar a construir um IPSW com meu Bloops para eu poder restaurar meu aparelho. Agora vocês vão clicar Build IPSW. E esse processo demora um pouquinho, eu vou acelerar o vídeo. Beleza, pessoal, terminou aqui. Demorou um bocadinho, viu? Demorou uns 7 minutos aqui no meu. Mas então agora nós temos que colocar o nosso device nesse Plownage, né, DFU State, que é um outro tipo de DFU. Vamos clicar OK. E a gente vai desligar nosso aparelho para apertar Start para acompanhar o processo. Vamos desligar aqui. E vamos apertar Start. Em 5 segundos nós vamos ter que apertar os dois botões, o de Power e o Home. Aperta. Ele vai ligar, como vocês podem ver. Vamos acompanhar ali as instruções. Em 6 segundos a gente vai soltar o Power e vai ficar pressionando o Home. Pronto. E não vai demorar esses 30 segundos, não. Em pouco tempo ele já vai reconhecer, já vai colocar em Plownage DFU. Pronto, pessoal. Já está aqui colocando em DFU. E já falou aqui, olha, que meu aparelho já está em Plownage DFU State, né, Black Screen. Agora nós temos que colocar no iTunes e apertar Shift Restore e usar nosso firmware que a gente acabou de criar. Que é esse com esses números aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, iPhone 6.1.3, ok? Então vamos abrir o iTunes. Cadê o iTunes? Vai falar que temos um aparelho em recuperação, vocês vão clicar OK. Vamos apertar Shift e clicar Restaurar iPhone. E vamos selecionar aquele IPSW que foi criado, que é esse 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ok? Clica Open. E vai começar a restaurar nosso aparelho. Esse processo também demora um pouquinho, então vou fazer um corte. Tá, beleza, pessoal. Terminou aqui. Agora nós vamos colocar nosso ID da Apple mesmo. Dá um Enter aqui. Continuar. Para ativar nosso iPhone. Tem que ser com a conta associada ao iPhone, certo? Beleza, ele vai definir o idioma. Deixa eu configurar ele aqui para vocês verem. Colocar o primeiro setup, né? A gente tá acendendo a minha Wi-Fi aqui. Beleza, conectamos. Seguinte. Vou ativar o serviço de localização. Seguinte. Restaurar um backup do iTunes, mas depois eu faço isso. Vamos configurar como novo iPhone. Ignorar esse passo. Ignorar. Aceitar. Aceitar os termos de contrato. Não enviar. Vamos continuar. E começar a usar o iPhone. E vocês podem ver que eu já estou no iOS 6. Eu vou só confirmar aqui para vocês verem. Geral. Sobre. E aí, vocês podem ver 6.1.3. Está aí, voltamos ao iOS 6.1.3. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem um like. E até o próximo vídeo. E aí, vocês podem ver se inscrevam no canal. E aí, vocês podem ver se inscrevam no canal. E aí, vocês podem ver se inscrevam no canal. E aí, vocês podem ver se inscrevam no canal. E aí, vocês podem ver se inscrevam no canal. Obrigado.